O Nativa é tudo e muito mais. E volta. E não volta mais. Ô meu pai, Felipe Araújo diz sim, eu paga de louca. Ah, gente, agora a gente vai pra uma fofoca. Agora é hora de fofocar. Bora que vamos, aqui no nosso Fofocar, falar desse assunto. Assunto que tá aí na boca de todo mundo, todo mundo comentando disso. Da Clara, né? Clara Castanho. Do que aconteceu com ela, né? Da questão do estupro, do bebê, aquela coisa toda. E vocês acreditam que ela estava numa produção exatamente... Não é exatamente, mas é muito parecida com a realidade que ela viveu. Uma produção pro Netflix. Inclusive essas cenas, né? Da Clara Castanho como vítima de abuso na série. Em Bom Dia, Verônica, preocupam Netflix, viu? É, porque... O que que acontece? Tá muito parecido com a realidade, né? A gente não sabe. A Clara, ela não quis se pronunciar e falar quem é, né? O estuprador, o que aconteceu com ela. Não quis entrar em detalhes. Isso é uma coisa muito forte pra ela. E acabou vazando a informação de que ela ficou grávida e resolveu, né? Dentro da lei, de acordo com os direitos que ela tem, entregar este bebê pra adoção. Certo? Não sabemos quem é o estuprador. No caso dessa série, que ela faz uma personagem, ela interpreta uma menina de 18 anos que é abusada sexualmente pelo próprio pai, que inclusive é um líder religioso. E é vivido por Reinaldo Janekini, né? E eles estão aí, nos finalmentes, né? Fazendo as edições aí, dessa trama. E o negócio é assustador, porque se conecta muito com a realidade. E eles estão tomando cuidado, né? Pra fazer as edições aí. Mas eles afirmam que não tem nada explícito, né? Não tem nada que mostra, mas a gente sabe o que acontece com ele. Eles estão passando por uma finalização desse Bom Dia, Verônica, né? Que é o nome da série. Mas a equipe tá tomando cuidado especial, tanto no conteúdo exibido na própria atação, quanto nos trailers também, chamadas, pra manter a sensibilidade. Na primeira temporada, a protagonista era Tainá Miller, que investigou casos de violência contra mulheres e foi obrigada a fingir que havia morrido pra escapar da mira de um grupo poderoso. A segunda temporada ainda não tem data de estreia. Clara, que revelou no último sábado, dia 25, depois de ser exposta, né, por jornalistas, influenciadores, que teve um bebê fruto de um estupro e decidiu dar a criança pra adoção, seguindo aí um procedimento legal. Você vê que loucura, né? Ela viveu isso na série e depois aconteceu com ela na vida real. É a ficção se juntando aí com a realidade. Realmente eu entendo a preocupação da Netflix. Porque a gente, quando a gente tá assistindo uma novela, quando a gente assiste uma série, a gente acaba, né, pegando o lado aí. Ai, nossa, que raiva de tal atriz. E vários relatos a gente já ouviu, né? De atores, atrizes sendo xingadas na rua, aquela coisa. Mas imagine isso, então, que ela realmente viveu e foi tão divulgado por toda a imprensa, né? Todo mundo sabe disso que aconteceu com ela. Realmente bem delicado. Qualquer momento a gente volta com mais Fofocar aqui na nossa nativa. Fofocar! 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 Fofocar!